Polícia encontra corpo em estado de decomposição lá em Rio Largo. Fábio Araújo, direto. Olha, Siqueira, retornamos ao município de Rio Largo. Aqui, a rua Antônio Lins. Conjunto Cidade de Deus. Lourenço de Albuquerque, é o bairro. E ali na frente a gente observa dois integrantes da perícia oficial do estado, mais um policial militar, um sargento comandante da guarnição aqui do 8º Batalhão, aonde passa a nos levar a mais um cadáver que foi encontrado. Estivemos aqui há alguns dias para mostrar o corpo de um jovem canavial próximo ao aeroporto, só que dessa vez esse corpo foi encontrado aqui em Lourenço de Albuquerque, a poucos metros do posto de saúde. Moradores aqui da região que observaram e sentiram um mau cheiro vinham até esse terreno baldio que fica na parte alta aqui e localizaram o corpo de um jovem. Conversando com o pessoal da polícia militar, o sargento ali, eles passaram para a nossa equipe que, de todas as pessoas que observaram o cadáver, ninguém reconheceu. O mau cheiro aqui já passa a ser insuportável, insuportável. Sargento, mau cheiro, insuportável? É demais, é demais. O que chegou para os senhores? Alguma identificação? Alguém conhecido? Segundo o pessoal aqui da área, ninguém conhecia ele, é desconhecido. Não aparenta ter documentação nenhuma, desconhecido aqui da área. Está de roupa, despido? Ele está de bermuda, bermuda amarela, com a camisa azul. Ao que tudo indica, pelo menos três ou quatro dias já aqui de Zová. Aparenta ser de quatro dias. Sexo masculino? Masculino, sexo masculino. E está aí, o pessoal começa a fazer os levantamentos. Delegacia de homicídios que vem aqui para o local também, para fazer um levantamento. E os moradores de Lourenço de Albuquerque, que descobrirem, souberem de alguma informação, que faça a parte ligando para 181. Um telefone que vem ajudando muito, se queira. A gente vem divulgando diariamente aqui no programa as grandes apreensões, prisões de pessoas envolvidas com crimes. Quem sabe esse pode ser elucidado através dos moradores aqui da região, do conjunto Cidade de Deus, aonde mais um corpo foi encontrado aqui no município de Rio Arco. E aí E aí E aí E aí Obrigado.